Esta é Miraildes Maciel Mota, ou Formiga, uma jogadora de futebol que não tem medo dos homens. Para ela, jogar entre os marmanjos é algo comum, e Formiga faz isso desde criança. Quem bem sabe é a moradora desta casa simples, na periferia de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Dona Celeste via que a única filha teria futuro mesmo no futebol. Imaginava, porque naquele tempo não existia, entendeu? Futebol feminino. E o que ela queria é brincar com o menino, por causa da bola. Miraildes ganhou o apelido de Formiga por causa de um técnico cismado com o porte físico da garota. Formiga se tornou uma das principais jogadoras do futebol feminino. Chegou à seleção brasileira, e para fazer jus ao apelido, se tornou aquela jogadora discreta, que não aparece nos gols. Mas é vital na armação das jogadas para estrelas como Marta, a arrasarem a defesa adversária. Para dizer que ela não aparece, olha ela aqui agitando a galera. E aqui, abraçando a amiga Marta após um gol. A perna canhota continua calibrada. Aos 32 anos, e com duas medalhas de ouro em Pan-Americanos, a baiana vai para Guadalajara como a mais experiente de um grupo que acabou enfraquecido com uma ausência de Marta e outras estrelas. Para a gente, como já vivemos dificuldade há anos, eu acho que não vai ser essa aí que vai nos atrapalhar, não. Se depender dos amigos, não vai ter dificuldade certa. Para a terceira medalha, vamos lá! Se Formiga vai para o terceiro pan da carreira, imagina a emoção de Madson, convocado pela primeira vez. Aos 19 anos, o lateral do Bahia vai junto com um colega de equipe, Rafael, para a seleção brasileira em Guadalajara. Todo jogador, quando começa assim no futebol, tem um sonho de chegar à seleção. Graças a Deus eu conquistei esse objetivo, mas não quero parar por aqui. Trabalhar agora no Pan-Americanos, para quem sabe no próximo ano, estar em Londres, nas Olimpíadas. Além dele, outro baiano também vai vestir a amarelinha. É o atacante Seba, revelado pelo Cruzeiro. Uma outra esperança de medalha no Pan e Guadalajara não vem dos gramados, e sim da pista de atletismo. Uma mulher que superou todas as dificuldades para se tornar uma das melhores fundistas das Américas. Simone Alves deixou a infância pobre em Jacobina, no interior do estado, para literalmente correr atrás do sonho de ser uma das melhores no atletismo brasileiro. E conseguiu! Esta baiana é campeã sul-americana nos 5 e 10 mil metros. Filha de agricultores, ela chegou a trabalhar como babá e passou fome em São Paulo. Simone chega a correr 35 quilômetros por dia, subindo e descendo ladeiras, treinando sozinha ou acompanhada pelo marido e pelos colegas. A maior conquista de Simone não é uma medalha, e sim uma lista, com os nomes das pessoas em Jacobina, que ajudaram a atleta a realizar o sonho de vencer no esporte e participar de um Pan-Americano. Hoje que eu tenho uma estrutura, acho que eu tenho que agradecer a oportunidade que eles me dão para mostrar na pista, né? O presente é esse. Em águas tranquilas como essas, um outro baiano vai tentar um feito inédito para o estado. Uma medalha no Pan-Americano em um esporte nem tão conhecido assim quanto o futebol ou o atletismo. Estamos falando da canoagem. É Erlon de Souza, o primeiro na canoa, forma dupla com o Ronilson Oliveira. Aos 19 anos, o atleta é uma máquina de remar. Com três medalhas de ouro no sul-americano, nem parece aquele jovem que treinava em condições precárias na cidade de Ubaitaba, região sul da Bahia. Um pedaço de remo, um barco furado, mesmo assim parava para tirar água. Hoje, Erlon é atleta do Flamengo, com grandes chances de medalha ao lado do parceiro. Eles vêm crescendo a nível sul-americano, pan-americano e até mundial mesmo. Então, se a gente conseguir manter o treinamento, eles podem surpreender nos Jogos Pan-Americanos, que seria para a gente memorável. Memorável é a participação que todos nós esperamos destes atletas. Pessoas que traduzem a essência do nosso povo, possuem a força para derrubar obstáculos e conquistar vitórias. A partir do dia 14 de outubro, vamos acompanhar todas essas emoções de perto, com exclusividade na tela da Record. Vamos vibrar por cada um dos nossos atletas e esperar de braços abertos pelas medalhas dos Baianos no Pan. Record, a emissora oficial do Esporte Olímpico. No Brasil.